Música Memórias Sinapro retoma hoje com uma entrevista muito especial, não vou ser nada original. Estaremos hoje com o D da DPZ, portanto está conosco Roberto do Ailibe para falar sobre a DPZ evidentemente e também sobre o Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo. Obrigado pelo convite do Ailibe. Eu é que agradeço, Rocine, você é um profissional admirável durante esses anos todos, eu não poderia recusar o seu convite. Poxa, eu te agradeço profundamente. Agora, você depois de 50 anos, 5 décadas já passadas, dirigiu uma agência que sempre foi absolutamente campeã em tudo o que fez, inclusive se tornando uma grande escola de profissionais criativos em várias áreas. Gostaria de saber, de ter de você um panorama visto da ponte. Hoje você passou por uma função muito mais de observador, de mentor. Como é que você vê o cenário da propaganda? Olha, eu vejo com muita esperança sempre. A propaganda deve se renovar todos os dias se ela, de fato, tem formado gente que vem renovando o que está sendo feito em propaganda. Nós, essa semana, vimos, por exemplo, um evento importantíssimo em que todos os jornais, através da ANJ, Associação Nacional de Jornais, todos os jornais se juntaram para fazer uma proposta da multiplataforma, que é hoje a notícia, para todo o mercado publicitário, mostrando uma integração fantástica entre os veículos e as agências e os anunciantes. Esse espírito de união de toda a classe que trabalha em propaganda, seja como cliente, seja como veículo, seja como agência, seja como fornecedor, teve uma semente, sem dúvida nenhuma, que, na minha opinião, foi a Associação Paulista de Propaganda, que era lá no centro da cidade, e onde os publicitários se encontravam no fim do dia, e onde foi fundado o sindicato. Pois é, Doelib, na verdade, a sua agência, durante 50 anos, viveu, provavelmente, a fase de maior modificação da história, da comunicação do mundo, porque período de guerra, período de recomposição econômica. Quais são as particularidades ou sentimentos que você mantém muito guardados na sua memória? O Júlio Cosi, pai, que eu conheci, trabalhei muito com o Júlio Cosi, filho, que é uma das pessoas, realmente, às quais eu sou mais grato por ter me orientado, por ter sido tão importante na época que trabalhou na estanda, hoje, Ogilvy, que continua sendo, já era a principal agência brasileira, e voltou a ser. Então, graças ao Sérgio Amado, que é um dirigente fantástico, também com o mesmo espírito de organização, e de, digamos assim, de congregação dos seus colegas, através da simpatia, da ética, do trabalho duro, que, de uma certa forma, eu diria, teve como pioneiro o João Dória, o João Agripino da Costa Dória, é uma nova geração vinda da Bahia. São curiosas essas coisas. Mas ele vai ser um dos nossos entrevistados também. Ele, provavelmente, o Sérgio Amado... Eu gostaria de assistir a entrevista dele. Vai focar um período muito importante, que é da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Mas ele foi presidente, numa época tumultuada em função de mudança de legislação. E ele será um dos nossos entrevistados. Provavelmente, os nossos espectadores vão ter a oportunidade de ouvir o depoimento. Que é uma, digamos assim, uma herança do sindicato das agências de propaganda. E é curioso também observar o seguinte, o Júlio Cosi, ele já tinha todo o estatuto pronto. Quer dizer, ele tinha a consciência da necessidade da união da classe. Porque tem um poeta argentino, eu vou me lembrar do nome dele já, é super importante. Ele diz, os irmãos sejam unidos, porque não se unem os irmãos, os comem os de afuera. Quer dizer, os irmãos sejam unidos. Porque se os irmãos não se unem, os de fora comem eles. Então, isso era a situação das agências na década de 40. Eles lutavam muito entre si, não tinham nenhum código de ética ainda. E estavam se perdendo uns aos outros. Então, alguém tem que parar e dizer, irmãos, vamos nos unir. Porque se não houver uma união, esse espírito da organização sindical, legal, não acontece nada. O mundo não se desenvolve. Então, telespectadores, essa conversa com o Roberto do Ailibe, além de muito agradável, se prolongaria por um tempo indefinido. Mas, infelizmente, a gente já está chegando ao final desse programa série Memória Sinapro. E agradecendo do Ailibe, mas sem antes ele fazer a gentileza de deixar uma mensagem para os telespectadores, especialmente para os que militam no negócio da propaganda. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte, procurem ler esse livro do Antônio Rossini, Desafios e Conquistas das Agências de Propaganda. É o melhor apanhado que eu já vi sobre o passado da nossa profissão. Para os jovens das escolas, para o pessoal da FAAP, da SPM, da Metodista, do Mackenzie, da Morumbi, todas as escolas de comunicação, dêem uma lida nisso, porque é importante saber quem fez o ambiente no qual vocês hoje estão trabalhando com segurança, com garantia, com perspectiva de futuro. É bom saber, mesmo que seja só para memorizar uns três ou quatro nomes, isso cria uma base, cria um alicerce. Leio esse livro, o livro dos 70 anos da Sinapro, e certamente uma das maiores contribuições que o sindicato fez nesse tempo todo. Muito bem. Acabamos de ouvir, presenciar esse depoimento absolutamente indispensável de Roberto do Ailibe, fundador da agência DPZ, hoje um executivo de SCOL, ele acompanha todo o desenvolvimento da agência, que faz parte de um conglomerado internacional, mas ele dá a bicadinha dele lá. Como deu aqui, falando a respeito do negócio da propaganda. Muito obrigado e até a próxima.